E aí, seus lindos e outros brindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez, pessoal, eu vou te ensinar pra vocês a como ter magia infinita e estamina infinita, pessoal. Isso aqui é um bug, tá? Então eu te aviso aqui logo no começo que eu não recomendo você usar isso aqui se é a primeira vez que você tá zerando o jogo, porque pode atrapalhar sua experiência e tal. Mas se você quiser usar, né, tipo, realmente não tá conseguindo passar de um chefe ou só quer usar mesmo, fica à vontade, a escolha é sua. E eu vou estar ensinando aqui pra vocês, espero que gostem do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. É isso, let's go! E bom, pessoal, é bem simples pra tá fazendo esse bug, tá? Primeiramente, a gente vai vir aqui na nossa árvore de habilidades. Aí a gente vai vir aqui em posturas do bastão, tá? E a gente precisa dessa postura aqui, ó, ventaval circular, que é a postura que a gente realiza um ataque fraco e depois um pesado e faz esse movimento aí. E pra fazer isso, pessoal, aí a gente precisa tá com a barra de... eu esqueci qual que é o nome dessa barra, né, mesmo? E foco, foco. Você precisa tá com a barra de foco cheia, pelo menos uma bolinha, tá, pessoal, pra vocês realizarem esse ataque. Então, vai aí no lugar onde tem bastante inimigo, bate neles até encher sua barrinha de foco. E outra coisa que a gente vai precisar, pessoal, é essa magia aqui, passos vulgais, tá? Que a gente consegue derrotando esse chefe aqui que eu vou estar mostrando. Beleza, pessoal, vamos realizar o bug. Como que é? Primeiro, vocês vão fazer esse movimento do ataque é leve, depois do apesado. E quando você tiver girando, cara, você vai apertar várias vezes o botão pra você fazer o passo vulgais, tá? Então é assim, ó. Pronto. É isso, tá, pessoal? E, cara, agora você pode ter magia. Mano, essa magia aqui, cara, é a melhor até agora. Eu duvido que tenha uma melhor no que essa aqui. Cara, você pode ficar simplesmente spamando ela. Você vira um deus. Essa aqui também, ó. Essa aqui é ótima pra... Pra, sei lá, comer mais rápido, pra andar mais rápido. Ah, pessoal, porém, detalhe. Vocês não podem usar a transformação, tá? Não se transformem, se não, vocês vão perder... É... Esse bug, tá? Esse bug vai resetar. E você vai perder. Então não faz isso, tá? Ah, e detalhe. Você pode morrer, você pode... Peletransportar pro bug e continua, beleza? Então não é algo que você precisa ficar fazendo toda hora. E, cara, é... Tem uma magia aqui, que eu tô ligado, que eu ainda não peguei ela, mas... Tô ligado que tem uma magia que você consegue fazer clones. E, mano, com esse bug aqui, mano, você faz uma quantidade absurda de clones e eles arregaçam o chefe, cara. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso, até mais um vídeo. Fui.